Que você me enganou, eu não posso acreditar Eu preciso saber, se foi mesmo você que mandou me avisar Alguém me falou, que você me enganou, eu não posso acreditar Eu preciso saber, se foi mesmo você que mandou me avisar Eu preciso partir, sei que não vou resistir Esta solidão do amor para o meu coração Eu preciso partir, sei que não vou resistir Esta solidão do amor para o meu coração Alguém me falou, que você me enganou, eu não posso acreditar Eu preciso saber, se foi mesmo você que mandou me avisar Eu preciso partir, sei que não vou resistir Esta solidão do amor para o meu coração Eu preciso partir, sei que não vou resistir Esta solidão do amor para o meu coração Para o meu coração Para o meu coração Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Toca Viola Para você que curte música sertaneja Eu sou Mariana Barbarelli E aproveito para agradecer o Paiol Mineiro Que é responsável por esse cenário lindo aqui que nós estamos A gente está recebendo hoje João Cordeiro e Davi Sejam bem-vindos Muito obrigado, obrigado pela oportunidade Eu que agradeço a participação de vocês Pessoal, conta um pouquinho para a gente Como que vocês se conheceram? Eu sou cabeleireiro, Davi cabeleireiro Eu tenho um salão ali na rua Amazonas Hoje eu estou em frente ao Pérez Embalagem E eu gosto muito de música E eu deixo um violão lá no salão Aí tem uns amigos que vai Que frequentam o meu salão Estão direto lá no salão E o João, a gente tem muita afinidade A gente, graças a Deus, as vozes Deu certo e nós estamos aí Divulgando a música, você já deixa E faz bastante tempo que vocês começaram a cantar? Foi recente? Faz tempo Não que a gente seja velho assim Mas já faz mais ou menos uns 25, quase 30 anos já Bastante tempo Bastante tempo E vocês costumam se apresentar em festas particulares? Barzinhos? Como que é? A gente tem... No bar ainda não, né? No bar a gente não trabalhou ainda Mas em festinha particular Os aniversários aí Em família, né? Sim E a gente já teve um show muito bom Em Minas, Carneirinho Pelo Sindicato Rural Que contratou a nossa equipe No caso, João Cordeiro e Davi Com a participação do Jaluiz Beato, né? Aham Então, e foi muito bom Foi uma experiência muito boa Muito gratificante Gratificante Da aceitação do pessoal lá, do público, né? Sim E aí depois chegou a pandemia E nós esfriou Deu uma... Deu uma paradinha Paradinha mesmo Mas a gente tá aí na ativa Estamos com esperança Que as coisas vão melhorar E cantar a gente gosta Esse é o nosso lema, né? Nós gostamos de cantar música raiz Música sertaneja mesmo Essas músicas que cantam hoje A gente nem sabe Sim Entendeu? Às vezes chega num lugar Que a pessoa pede Nessas raízes Nós não cantamos Porque a gente não se enquadra Nosso estilo de voz, de música Não se enquadra nessas universitárias aí Não dá certo Aham É mais raiz mesmo Mais raiz Mais raízes Vamos tocar mais um então? Vamos Vamos De amargo lado Do Saudoso Tchau Carreiro Música O que é feito Daqueles beijos Que eu te dei Daquele amor Cheio de ilusão Que foi a razão Do nosso querer Pra onde foram tantas promessas Que me fizestes Não sei cortando Que o nosso amor Vieste a morrer Talvez com o outro Estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve Amor entre nós Pois tu sonhavas Com a riqueza Que eu nunca tive E se a meu lado Muito sofrer O meu desejo É que vivas melhor Vai com Deus Sejas feliz Com o seu amado Eis aqui O peito magoado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres Algum fracasso Vem as que aí Te posso ajudar Vai com Deus Sejas feliz Sejas feliz Com o seu amado Eis aqui O peito magoado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres Algum fracasso Verás que aí Te posso ajudar Modão bom demais Com certeza Esse sucesso Pessoal Vocês comentaram Que durante a pandemia Vocês deram uma parada Como que foi Passar pela pandemia Esse processo A pandemia Para nós Foi Como dizem Acho que Para todo mundo Foi uma tristeza Muito grande De você ficar Isolado Em casa Nem poder ir Na casa Dele E nem ele Vir a minha As famílias Geralmente Ficaram Enclausuladas Entendeu Então Mas a gente Não perdeu Essa vontade De cantar E a gente Agora retornou Estamos Nativa A gente Tem os nossos Amigos Que nos Convidam Para participar Com eles Nas noites De cantoria Então A gente Fica feliz Por isso mesmo Porque a gente Na verdade A gente Não vive De música Eu Acabei de Aposentar Esse ano Mas trabalhei No campo Uma Loja Da Votuporanga Com 30 anos Acabei de Aposentar Mas A gente Continua Nativa Trabalhando E o Davi Meu patrão Ainda não quis Me aposentar Eu Graças a Deus 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 Deu Uma nova Oportunidade Porque eu Peguei a Covid E quase Quase Morri Mas Deus Deus me Deu Uma Nova Oportunidade Estamos Aí Né Divulgando a Música Sertaneja E Vivendo Graças A Deus Valorizando As Pequenas Coisas Da vida Da Gente Porque Quando a gente Passa Por Uma Situa Igual Foi a Covid A gente Sabe Aprende A Dar Valor Nas Pequenas Coisas Da Vida Então A Gente Fala Para as Pessoas Conselho Que eu dou Para as Pessoas Dê Valor Família Amigos Né Nós Pegaram As Coisas Da Vida Que é O Que Engrandece A Vida Da Gente Né Certeza E Durante A Pandemia Vocês Fizeram Alguma Live Não Nós Fizemos Uma Live Para A Capela Do Bairro Propovo Capela Santa Rita Que Eles Não Estavam Podendo Fazer Eventos Almoço A A Gente Fez Uma Live Que Graças Padre Adão Convidou A Gente A Gente Fez A Live Em Pró A Capela Santa Rita Graças A Noite Do Pastel Deu Resultado Graças Deus E a Gente Participa Muito Lá Com o Padre Márcio Tadeu Ele Faz Umas Violadas Muito Boas Até Esse Dia Teve Uma Violada E a Gente Cantou Lá Para A Comunidade Votuporanca Que Nesse Violada Isso Na Violada Ai Que Legal Vamos Tocar Mais Essa É Um Clássico Da Música Sertaneja O Cui Calinho Cheguei Na Feira Do Porto Onde As Ondas Se Espalham Agarça A Meia Volta E Senta Na Feira Da Praia Que O Coitério Não Gosta Que E o Botão De Rosas Cai Ai 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 Eu Vim A Minha Terra Despedida Aparentaia Ai Eu Passei Num mato Grosso Entrei Terras Paraguaias Lá Tinha Revolução Enfrentei Fortes Batalhas A sua Saudade Saudade Corta Como Aço De Navalha O Coração Fica Aflito Bate Uma Outra Falha Os olhos Se enchem D'água E E até Vista Se atrapalha E A Ue Lá 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 Ue Lá 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 Em um quarto de hotel Loucamente apaixonado Eu estou desesperado Feito uma estrela sem o céu Sei que já é madrugada E o meu sono que não vem Será que me convém Sair assim cortando estrada Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém O tudo acaba dando e nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou, mas não parei Minhas mãos grudaram firme no volante E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que este meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É um doce veneno Que me satisfaz Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Ou tudo acaba dando e nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou, mas não parei Minhas mãos grudaram firme no volante E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que este meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É um doce veneno Que me satisfaz Ronaldo Viola Muito bom Pessoal, agora eu vou pedir pra vocês Passar as redes sociais de vocês Passar o contato pra show Pro pessoal de casa É, o meu contato é João Cordeiro Brandão O número do telefone é 981-22-5001 Esse é o meu zap Obrigado E o meu é o Davi Davi Cabeleireiro Conhecido em Votoporanga É 99705-4825 Né? A gente tá lá à disposição Pessoal quiser conhecer meu salão também Lá cantar umas modas com a gente A gente tá lá Tá convidado E redes sociais A gente tem No Facebook Tá lá Davi Rodrigues Júnior Né? Davi com o debut no fim E no Youtube A gente tá precisando De um milhão de visualizações lá E pessoal que quiser se inscrever no nosso canal Tá lá Cabeleireiro Cantor Fazendo um favor, gente Compartilha lá com os amigos Entra lá Aperta lá Se inscreve lá Fazendo um favor, tá? Lá tem vários vídeos Tem vários vídeos A gente tem mais ou menos Uns 20 vídeos lá No Youtube Né? Tem com o João, né? João Cordeiro e Davi Com o Dionísio Né? Com o Natal Tem um monte de amigos Que vai lá no salão O Daniel E a gente faz uns vídeos E a gente posta lá no Youtube Que bacana Vamos tocar mais uma? Mais uma Agora a gente vai de trio Parada Dura Vamos fazer alguma coisa de trio Parada Dura Parada Dura Esta é a última vez Que te vejo Somente quem dizer adeus Que parte Não vou nem sequer pedir Um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar Meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração Tem outro Não existe mais lugar Pra mim Perdi a ilusão da vida Porque Seus carinhos para sempre Eu perdi Os meus sonhos de amor Correram Quando no seu coração Eu morri Não precisa mais virar Meu rosto Nem tratar-me com desprezo Não precisa mais virar Eu perdi Não precisa mais virar Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi Os meus sonhos de amor Morrer Morrer Quando no seu coração Eu morri E vamos aproveitar Vou emendar um aqui também Muito tocado do Trio Parada Dura Luz da minha vida Mulher adorada Dona dos meus beijos Onde aos meus braços Suplico chorando Em nome do amor Serei seu marido Amante ou escravo Que você quiser O que eu não posso É continuar Neste mundo de dor Sem você comigo A vida é castigo Tudo é solidão A noite em meu leito Paixão e desprezo Me impede dormir Por isso eu peço Seu breve regresso Tenha compaixão Ou serei o homem Mais triste da terra Sem você aqui Minha pobre vida Já não tem sentido Sou um barco perdido Num mar de tristeza Sem os beijos seus Traga-me seu corpo Para os meus abraços Mate o meu cansaço Ilumine meus passos Pelo amor de Deus Mata Sem você comigo Sem você comigo A vida é castigo Tudo é solidão A noite em meu leito Paixão e desprezo Me impede dormir Por isso eu peço Seu breve regresso Seu breve regresso Tenha compaixão Minha pobre regresso Ou serei o homem Mate o meu cansaço E o meu cansaço Ilumine meus passos Pelo amor de Deus E o toca viola vai ficando por aqui Agradeço novamente a parceria com o paiol mineiro Agradeço também vocês, João Cordeiro e Davi, pela participação E antes de finalizar Eu vou pedir para vocês tocar mais uma moda Maravilha, vamos lá Nós vamos agora de Mato Grosso e Matias Vamos fazer o modão do Mato Grosso e Matias E agradecendo, obrigado pela oportunidade, tá Quando eu estiver longe de ti Ouça esta canção querida Que eu cantarei só pra você É um pedacinho de minha vida No rádio está tocando esta melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante Que recordarás Daqueles doces momentos Terá saudade e muita solidão Medaço de minha vida Razão do meu padecer Serei sempre seu amor Querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerás Porque minha voz pra sempre Eu virás Vai me andando outra Para que recordar Tudo aquilo de novo Não precisamos dar Mais motivos pro povo Que tanto já falou Para que recordar São palavras que só Nos fizeram chorar Não precisamos dar Não precisamos dar Não precisamos dar